Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima Casa e Lazer. E claro, como sempre, nós estamos abrindo aqui nessa loja que nos inspira, que é Elementos Decor. E depois de todo aquele black, não é? Sim, agora é hora. A loja está renovada, showroom novo, móveis novos. Está tudo lindo, não é, Adri? Viu que a gente mudou tudo, né, cara? E ficou super, assim, aconchegante, inspirador, como a gente falou no início. Porque essa sala que nós estamos sentadas, gente, vocês não têm ideia de como é uma família gostosa, não é? Não, é uma sala que a gente, na verdade, realmente a gente imaginou todos os ambientes. Já começaram a chegar os móveis da nova coleção, né? Tem muita coisa ainda para chegar, que vai chegar no início de janeiro também. Mas, assim, a gente procurou estudar cada espaço, né, para realmente montar ambientes diferentes. E esse que a gente está sentada, particularmente, eu amei o resultado. Ele está fresco. Tá. Está meio com a cara do verão, não achou? Está com a cara do verão e é isso que eu gosto, né, Elas? Porque elas conseguem deixar os ambientes com a cara da estação. Ficou bem assim, então, assim, passa essa coisa que tu mesmo comentou. De frescor. É um ambiente leve, é um ambiente claro. Eu acho que, assim, verão tem tudo a ver com tudo, né, com móveis claros, com estofados claros. E aí a gente tem uma foto de cor do azul, que o azul, né, linda essa tela, o azul que mete bem no verão, né, as panelópolis brancas em cima dessa mesa que eu sou uma... Essa mesa é maravilhosa. É uma mesa linda, né, é feita com... É um designer que trabalha o tronco da árvore, né, então é totalmente sustentável, porque não é uma peça em que não se arranca a árvore para fazer móvel, isso não existe. Então a proposta dele é muito bacana. Então é uma peça que, assim, ó, a gente coloca o vidro em cima e simplesmente flores, ela está feita a composição lá. E o bacana é que ela, que depois tu cansa desse formato, ela é um pé para vários formatos de mesa, não é? A gente pode usar um vidro sem vidro, tem muitas vezes que a gente compõe um tronco com algum outro... E fica lindo. E fica bárbaro. Que ele tem vários espaços que tu pode acomodar, livros, enfeites... É muito bacana, assim, eu acho que é uma peça muito versátil, ela é linda, então, assim, ela dá todo um glamour no ambiente. Não, essa sala está linda, clara, gostosa de cara. Exatamente, o afalhador com vidro, então, assim, vidro, espelho, essa tonalidade clara dá essa leveza. É impressionante como, no verão, se tu tira a madeira e tu coloca, tu faz uso do vidro, da transparência, de refletir no espelho, tudo isso... Tudo fica mais leve, né? Tudo fica mais leve. Não, é bem... E eu queria falar daqueles gardens ali, que são de um coringa na decoração, não é? Os gardens, na realidade, assim, ó, a gente, aqui tá fazendo uma composição com a mesa, eu acho que sempre enriquece de dois. Sem dúvida. Né, ter um garden, um sítio perto de uma mesa lateral e, ao mesmo tempo, ele tem a função de ser ver como mesinha de apoio. Mesinha de apoio, pra te sentar, pra tudo. Então, assim, é uma peça, como a gente sempre gosta muito de utilizar aqui dentro do Elementos, é uma peça, assim, que tá colocada nesse local, daqui a pouco tu tá recebendo, tu puxa ela, já serve de apoio, já serve de banco, já, enfim... É uma série de coisas. Por isso que eu me identifico com essa loja, porque eu, na minha casa, eu faço exatamente isso. Eu vou trocando tudo conforme a estação e a gente acaba usando tudo, não é? Com certeza. E as gurias fazem isso muito bem, nós queremos convidá-los pra vir aqui. Faltou aquele presentinho de última hora, tem muita coisa de decoração, muita coisa bacana. E a casa fica linda com móveis de Elementos, não é? Com certeza, assim, os adornos também chegaram. Olha, já tá linda. Muito bonitos, eu acho, assim, que ainda há tempo de dar aquela reformulada na casa e enriquecer um pouco com adornos. E aqui tudo a pronta entrega que tem dentro do showroom, né? A gente tá trabalhando com pronta entrega, principalmente em adornos, adornos sempre for. Mas a gente tem bastante imobiliário que tá pronta entrega também. Então ainda tem tempo. Obrigada por hoje, Agri. Uma semana que vem a gente volta aqui na Elementos, mas você pode vir antes pra conhecer essa loja bárbara aqui em Porto Alegre, que fica quase esquina com o Pedro Ivo, na Arturo Rocha, bem em frente ao Diego Andino, número 772.